Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar da Câmara que aprovou ontem um projeto que prevê igualdade salarial entre homens e mulheres. Mas como assim? Isso já está na CLT desde 1954? Já existe isso na CLT? Pode olhar lá, artigo 461, já diz que não pode ter diferença entre homens e mulheres no mesmo cargo, na mesma situação e coisa e tal. Vamos entender qual é o problema com esse problema. O que eles aprovaram, afinal, para dizer que é isso? Como se fosse uma grande inovação. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Zeca Urubu, Raonis e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Se você for lá na CLT, no artigo 461, está aqui. Sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário. Sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Isso já existe na Constituição, na Consolidação das Leis do Trabalho, na CLT, desde 1953. Aqui está falando a redação dada pela lei tal de 2017, mas na verdade, se você pegar a primeira versão desse caso aqui, que é original aqui, sendo idêntica a função, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo. Originalmente era só a distinção de sexo, que é o que eles fizeram agora de novo, sem distinção de sexo. Eles acrescentaram, além do sexo, a etnia, nacionalidade ou idade. Esse artigo 461 já previa essa igualdade desde então, e as empresas, via de regra, seguem sim. São raríssimos casos em que você tem uma situação em que duas pessoas ganham a mesma coisa. O que você tem muito de questionamento é o seguinte, é que as pessoas alegam que, embora elas tenham um cargo diferente, elas têm a mesma função que um outro cargo, e aí, como o salário daquele outro cargo é maior, elas pedem a equiparação salarial. Isso acontece o tempo todo. Mas, na prática, no mesmo cargo, como ele diz aqui, no mesmo empregador, para o mesmo estabelecimento comercial, de igual valor, tem que ser pago a mesma coisa para ambas as partes. Então, ou seja, isso daí é a equiparação salarial. Muita gente entra na justiça pedindo isso. Isso aqui é um artigo muito usado ainda hoje. Então, o que a Câmara aprovou, afinal das contas? O que a Câmara aprovou não tem lógica nenhuma, já é obrigada a empresa a ter o mesmo salário para homens e mulheres? Aí eles inventaram essa história da diferença salarial, que a gente já explicou qual é essa diferença. Eu tenho um vídeo sobre isso lá no Acapso Clássico, em que eu detalho todos os pontos que você tem aí. Você tem dois fatores, principalmente. O primeiro é o próprio gosto pessoal. Tipicamente, mulheres gostam mais de profissões que lidam com pessoas, o que faz sentido. Mulheres se saem muito melhor em relacionamento com pessoas do que homens. homens preferem coisas mais mecânicas, mexer com objetos e matemática e números e coisa e tal. É lógico, você tem exceções de todos os lados, mas via de regra, a maior parte das mulheres, se deixar à vontade, ela vai preferir uma profissão que lide com pessoas. E o que acontece é o seguinte, a gente está numa sociedade tecnológica em que a maior parte do desenvolvimento das fronteiras de inovação acontecem na tecnologia, acontecem na matemática e coisa e tal. Com isso, as profissões que são masculinas, no caso, acabam tendo uma valorização maior. Por isso, os homens ganham mais do que as mulheres, mas não na mesma profissão. Eles ganham mais porque são profissões diferentes, são carreiras diferentes escolhidas por ambos os lados. E isso fica muito evidente num estudo que eles fizeram lá na Dinamarca, que mostrou um caso curioso. Quanto mais livre é o país, quanto mais o governo deixa a sociedade à vontade, as pessoas não precisam se preocupar com sobrevivência. O caso dos países nórdicos, lá eles têm uma rede assistencial tão forte que, basicamente, se você nasceu lá na Noruega ou na Suécia, você não quiser fazer nada da sua vida, quiser ficar sentado numa cadeira a vida toda, dormindo, você consegue viver, você tem assistência do governo e você vai viver bem. Aí olha o fenômeno que eles descobriram lá. Quanto menos as pessoas precisam lutar para sobreviver, mais a diferença de salários acontece. Por quê? Porque as mulheres se sentem mais à vontade de procurarem as profissões de que elas gostam. Elas não precisam ganhar dinheiro. Elas já estão com a vida ganha pela própria rede social do governo. Então elas podem trabalhar naquilo que elas gostam. E aí elas gostam, tipicamente, de enfermagem, de direito, de relações públicas, de jornalismo. Coisas que lidam com pessoas, né? E os homens vão mais para a tecnologia porque preferem isso. Se você vai para outros países que você não tem essa garantia, como o Brasil, Índia e vários países da África, você vê muito mais mulheres atuando do outro lado. Por quê? Porque a mulher ali, meu amigo, não é uma questão de escolher o que ela quer. Ela tem que trabalhar naquilo porque ela precisa fazer uma vida. Ela precisa ganhar dinheiro para sobreviver. Então, repara qual é o problema aqui. Quanto mais livre você deixa as pessoas, maior é a diferença nisso daí. Tanto que lá havia um grande órgão na península, lá na Escandinava, sobre essa coisa de diferença salarial entre homens e mulheres. E esse órgão foi extinto depois desse estudo, justamente porque viu que não é um problema isso. É as pessoas que escolhem essas profissões diferentes. Então isso daqui não tem lógica. Na mesma profissão você não tem diferença. No entanto, aprovaram essa coisa aqui. que diz que não, que acrescentou alguns parágrafos ao artigo 461, ou seja, o que já era proibido, já continuou proibido. O que eles fizeram só foi aumentar a fiscalização e coisa e tal. Agora, você pode pensar assim, ah, mas então isso daí nem fede nem cheira. Isso é uma lei boa, uma lei que não faz diferença. Não, porque o que acontece? Eles botaram um monte de coisa aqui, de divulgação de informações. Aí sabe o que vai acontecer? Eles vão divulgar a informação e vão perceber que tem a diferença, não entre o mesmo cargo, porque não pode ter, mas vai ter a diferença entre homens e mulheres de forma geral na empresa. Porque, de novo, as mulheres estão mais ligadas a profissões, ligadas a pessoas, os homens a tecnologia, a máquinas. Então, no final das contas, você tem essa diferença no final. E vão usar isso pra tentar correr atrás das empresas, prejudicar as empresas. Cria-se um monte de obrigações novas pras empresas, que isso tem custo. Você fazer essa avaliação, fazer a publicação dessas diferenças salariais, dessa coisa, isso tudo tem custo. E adivinha quem vai pagar pelo custo? Quem paga o custo de toda a lei coercitiva imposta pelo Estado é a parte mais fraca na negociação. A empresa não precisa contratar ninguém, ela só contrata se ela tiver interesse. O que vai acontecer? Ela vai pegar esse custo dessa lei toda, não apenas do esforço que ela precisa fazer pra levantar dados e coisa e tal, como também o custo da insegurança jurídica, porque você pode ter certeza. Vai ter gente que vai entrar com ação nisso aqui. Ah, não, mas eu tô recebendo menos que fulano. Fulano é o CEO da empresa, mas ele é homem, eu sou mulher. Então, eu tô recebendo menos que ele só por isso. Não tem nenhum outro motivo. Não é o fato do cargo ser diferente, não. E aí, vão querer esse tipo de coisa. Você cria uma insegurança jurídica. Você cria a possibilidade das pessoas entrarem na justiça e, como a justiça é altamente tendenciosa a favor dos trabalhadores, você cria a possibilidade disso gerar custo pras empresas. Quem vai pagar esse custo vão ser os próprios trabalhadores nas próximas contratações, porque a empresa já vai ter que colocar isso aí no custo dela, no overhead dos empregados dela, e o salário nominal vai ter que ser diminuído pras novas contratações. Mas é lógico, não pode diminuir o salário de quem já tá contratado, mas você pode diminuir a partir daqui. Em pouco tempo, a coisa se equilibra com os trabalhadores pagando por mais essa coisa absurda, sem sentido, sem lógica, é só mesmo um ponto de vista político que foi usado na eleição e agora quiseram fazer uma festa em cima disso sem nenhuma possibilidade, sem nenhuma lógica isso daqui. É muito triste que você vai ver até a gente comemorando esse tipo de coisa, sendo que não mudou nada, só piorou. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.